Wesley Salles já está aqui comigo dentro da nossa programação, vamos falar de política por aqui. E olha, tem denúncia na área lá na cidade de Arraial, não é isso? Wesley Salles, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tracy. Prazer estar de volta. Muito bom dia a você, meu querido telespectador, essa audiência maravilhosa do Piauí no ar. É verdade, viu, Tracy? Lá em Arraial do Piauí eu tive acesso a uma petição, na verdade é uma ação popular, ou seja, ela nasceu de alguém da sociedade, contra o atual prefeito do município, o senhor Aldemis Barroso, que é do Progressistas. De acordo com a denúncia, o senhor tem um print aí, essa denúncia mostra a evolução no gasto com combustível, em que pese os aumentos que possam acontecer de 2021 para cá, mas teve aumentos que eles acharam absurdo. E por isso, essa denúncia que pede que o Ministério Público possa fazer uma investigação mais aprofundada, quer que o Ministério Público também aponte, no final das contas, o quanto realmente tem de irregularidade, porque ele suspeita até mesmo de notas frias, e além da nota fria, suspeita que possam ser abastecidos carros particulares. O fato é que de 2021 para 2022, a gente observa que houve um aumento de 147% no gasto de combustível. É considerável, 147%. Muita coisa. Muita coisa. E o que é mais impressionante, que faz parte da denúncia também, é que houve realmente uma licitação em 2021, dois postos de combustíveis venceram a licitação no valor de R$ 918 mil. Só que no final daquele ano, foram gastos R$ 1.130.477. Ou seja, mais de R$ 200 mil fora da licitação. Ou seja, totalmente descoberto. E é exatamente um desses motivos que há uma petição, querendo que o Ministério Público possa investigar o senhor Aldemus Barroso, do Progressistas, que é o prefeito de Arraial do Piauí. Uma denúncia importante, está aí para isso, vigiar, fiscalizar. E tem que apurar essa informação. E aí é que é importante, viu, Tracy? Porque a sociedade tem esse poder. E a sociedade pode, na medida em que compreende que há algum problema, que ela mesmo possa sugerir ao Ministério Público que possa entrar na Justiça com uma ação civil pública, como é o caso, fazendo essa denúncia. Para você ter uma ideia, o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele dá treinamento, cursos nos municípios, para a população, para que ela seja vigilante. Hoje, na sua cidade, você pode, daí da sua cidade, fazer, por exemplo, a conferência de como é que está uma licitação no seu município, se ela foi publicada lá no site do Mal de Contas do Estado. Se há algum indício de irregularidade, você pode, de forma anônima, também fazer a denúncia. Portanto, esse é o chamado controle social, e é tão importante para a nossa sociedade, de fato. Com certeza. E o cidadão tem essa missão, é missão do cidadão, ficar vigilante do que acontece, principalmente com os recursos públicos em sociedade. E a gente muda de assunto, vamos falar de picos, muita movimentação por lá, não é isso? No dia de ontem. Eu não vou nem falar nada. Dá uma olhada nessa carreata que aconteceu em picos. De carros pesados, vamos dizer assim, viu? Tem muito caminhão, trator, tem todo tipo de veículo nessa carreata. Bem no centro, praticamente parou o centro de picos. No Piauí. Agora, olha só, essa ideia foi do Antônio Bombom. Ele é candidato a vereador pelo PCdoB. E ele traz como um lema, bem interessante, de campanha. O slogan é, um contra um milhão. Um contra um milhão. E o que ele quer dizer com isso? É que ele tem pouco recurso, enquanto há candidatos que têm muita grana para gastar numa campanha. Ele não tem como fazer uma carreata, faz a carreata como pode, e claro, chama a atenção de que está passando. Chama a atenção. É realmente uma estratégia bem interessante. Muito interessante. Se faltou grana, sobrou criatividade. E falar em grana, eu aproveitei para dar uma olhada lá no Antônio Bombom, como é que foi a prestação mesmo, a declaração de bens dele. E lá com o seguinte, que ele declarou 58 mil reais em bens, ele possui uma casa, um carro e uma bicicleta. Então, esse é o patrimônio declarado por Antônio Bombom, candidato a vereador pelo PCdoB em Picos, que fez essa grandiosa carreata. E a gente segue acompanhando, né? Quais são as próximas ideias a serem colocadas em prática. Verdade. Um abraço para o Danilo Eliezer, que é o nosso correspondente em Picos. É o nosso correspondente. Está lá acompanhando tudo. Que trouxe para a gente essa pérola aí. Que legal. O Danilo é fenomenal. Faz parte da nossa equipe. Está sempre aqui dentro do nosso Piauí Noar. E olha, vamos mudando de assunto por aqui com Wesley Salles. Vamos falar de emenda parlamentar. Várias, né? Seria uma revisão de emendas parlamentares, é isso? Assim, há uma briga muito forte entre o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, o próprio Legislativo, ali representado pelos deputados federais e senadores, e o Executivo, que tenta assistir de camarote, mas preocupado com o que pode sair dessa briga. Por quê? Porque há uma... Desde que o ministro Flávio Dino, do STF, entrou ali com a medida para barrar as chamadas emendas PICS, são as emendas, para que você compreenda, três, sou amigo telespectador, que elas saem do governo federal, direto para os municípios ou para os estados, sem que haja transparência. E foi isso que foi cobrado pelo ministro Flávio Dino. Transparência na destinação dessas emendas. São bilhões e bilhões de reais. Começou em 2019, no governo Bolsonaro, e aí, claro, os parlamentares não querem perder essa chance de botar dinheiro nos seus redutos eleitorais, principalmente agora, num período de campanha como esse. E aí, o que acontece? Não há transparência. Ah, não, mas é porque evita a burocracia, porque você manda de uma forma direta. Espera aí, mas e para que é essa emenda? Não está explicando para que é essa emenda. Não está dizendo realmente quem é o deputado que está mandando. Ou seja, é um negócio esquisito. E estamos falando aqui de bilhões de reais, não estamos falando aqui de dinheiro pouco não. É muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, o que acontece? O Piauí, para você ter uma ideia, foi, se não me engano, o sétimo estado de todo o país a receber mais emenda PICS. O Piauí recebeu muita emenda PICS. Agora, o que o Supremo quer que haja transparência? Só que aí o Congresso Nacional está brigando para manter o dinheiro em suas mãos. E o governo federal, preocupado porque todo esse dinheiro pode, de repente, causar um problema orçamentário. Porque elas são impositivas. O cara é obrigado a botar para lá. E aí, o deputado Merlongo Solano, você está vendo aí na foto, ele defendeu a revisão destas emendas. Ele quer que haja uma redução no valor e diz que elas devem consumir, só para você ter uma ideia, as impositivas, R$ 39 bilhões em 2005. Pessoal, R$ 39 bilhões em 2025. Agora, você imagina, R$ 39 bilhões, se você não tiver realmente o controle sobre isso, para onde vai, o que vai ser feito, como é que vai ser prestado contas, entendeu? Isso é complicado. Tanto é que depois, o senador Marcelo Castro chegou a dizer que não, que é a transparência. Depois ele voltou atrás. E disse não, que era preciso realmente dar mais transparência. E é preciso. Com certeza, é um dinheiro que cai lá em caixa direto. Muito dinheiro. Então, é o seguinte, essas emendas, ele até reclamou de que o legislativo, ou seja, os deputados federais e senadores, eles estão lutando para avançar nas atribuições que são do executivo. e aí é aquela história. É a interferência de um poder no outro. Aliás, esse Brasil é realmente uma grande hipocrisia. Os poderes tentam se misturar o tempo inteiro. E quando o caldo entorna, cada um puxa o seu depois para dizer que, ah, não, porque a soberania do país... Enfim, esse país não foi feito, foi para a Amador, minha amiga. Não foi, não foi feito. quando envolve dinheiro. E assim, esse volume de dinheiro... Nossa senhora, 39 bilhões de reais. É muita grana. É, com certeza. E olha, Wesley, a gente muda de assunto aqui agora para falar de um assunto que está, inclusive, aqui, nesse exato momento. Eu já estou sentindo todos os sintomas dessa umidade do ar. A umidade do ar está brava, viu? Olha só, ontem o Instituto de Metrologia, o IMET, ele registrou, olha só, 11 municípios do Piauí com uma umidade do ar igual ou até pior do que um deserto. Um deserto. Porque no deserto, a umidade do ar fica entre 14% e 20%. Mostra a lista das cidades aí para você ter uma ideia de como é que ficou. Não é fácil, está aí. A lista dos municípios onde nós tivemos problemas. Alvarado do Gurgaia, 13%, Gilboés, 13%, Oeiras, 13%, São João do Piauí, 14%, Picos, Uruçuí, Uruçuí com 15%, Canto do Purití, Paulistana com 16%, Castelo do Piauí, Corrente, 18% e Campo Maior, 19%. Ou seja, temperatura... Muito abaixo, o correto é entre 50% e 60%. Exatamente. Ou seja, nós temos aí, a umidade do ar que estão às vezes pior do que no deserto. Essas que estão em 13%, por exemplo, já que é de 14% a 20%, essa umidade no deserto. Olha que loucura. Resultado disso, amigo, tomei muita água. Há pessoas que reclamam de sangramento no nariz nessa época do ano, aquele ar quente você respira, isso termina realmente dando problema nasais, respiratórios, então é preciso manter sempre a hidratação. Se você não fizer isso, fica complicado. Se você não tem aquele modificador de ar em casa, é o seguinte, bota uma baciazinha com água, que aquilo já ajuda, já resolve, naquele pé, principalmente quem tem ar condicionado, que resseca o ar, você deixa naquela baciazinha com água, já ajuda nessa umidade com toda certeza. Todo cuidado é pouco nesse momento, até porque nós estamos em pleno BR-O-BRO e a tendência é piorar isso. É piorar, viu? A gente sorria que fala nesse tom, mas realmente são muitas recomendações para você seguir e manter a sua saúde ao longo desse período. Ainda dá tempo, Wesley Salles, a gente comentar uma situação, que estamos comentando desde o início da semana, não é isso? Lá de Cocal. Ah, sim, lá de Cocal. Pois é, porque lá em Cocal, o prefeito, o Danilo Lima, ele esteve na Delegacia Geral e pediu, inclusive está pedindo uma investigação na Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais, que possa investigar a natureza das denúncias, aquela mulher que chegou contra ele lá e tudo, que registrou um B.O. Pois bem, ele também registrou um B.O. Bom, é importante realmente que ele fez isso, mostra que ele está disposto a resolver o problema, muito embora ele só tenha ficado ali na acusação contra a oposição, mas é importante que ele chegue a fundo, de preferência, ainda no período eleitoral. Porque a investigação da polícia é que vai realmente mostrar quem tem razão nessa história. Eu não posso dizer, nesse momento, que o prefeito está de santo, como também não pode dizer que essa mulher é culpada ou ela é santa. Quem tem que dizer isso é a polícia na investigação, não somos nós. Mas é importante, sim, que haja investigação. Agora, de preferência, que ela aconteça antes do fim da eleição. E por quê? Porque depois da eleição passar... Aí já foi. Já foi, certo? Se ele for eleito e esse escândalo tivesse impactado de alguma forma na sua campanha, o resultado vai ser o menos importante nesse momento. da mesma forma que se a oposição armou alguma coisa e vencer as eleições, também, isso não teria impacto correto. Portanto, que a investigação seja rápida, célere e que possa, definitivamente, colocar um ponto final nessa história que já está fedendo demais. Demais. Wesley, muito obrigada pela sua presença aqui nessa quinta-feira. Eu fico muito feliz desse bate-mola aqui para o nosso telespectador. É informação e a gente cumprindo a nossa missão aqui enquanto TV Antena 10. Sempre. Essa é a nossa missão. Trazer informação e trazer alguns comentários para que você compreenda, às vezes, o contexto de uma história que você ouve em redes sociais que tem muita fake news em redes sociais. Pode ter certeza. Com certeza. Muito obrigada. Eu te espero aqui amanhã ou só na próxima semana? Na próxima semana. Pronto. Combinado. Amanhã eu tenho um compromisso e não vou poder estar aqui logo cedinho. Combinado. Então, até a próxima semana. Muito obrigada e um excelente final de semana a você. Amém.